Eu sou um pouco suspeito pra falar de boys love quando tem comida envolvida Afinal, o boys love que eu mais amei esse ano É um boys love que tem comida no meio E eu fiquei fascinado por essa história Acabou de estrear um boys love novo chamado Bon Appetit Eu assisti esse boys love e eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre essa história Que história fofa, que história mais cuti-cuti É aquela história pra aquecer o seu coração E eu tenho certeza que se vocês resolverem maratonar essa história Vocês não vão se arrepender Então assiste esse vídeo até o final pra você saber se você deve ou não assistir Bon Appetit E eu vou dar alguns detalhes aqui da história pra vocês Sem spoilers, depois eu dou um pouquinho de spoiler Mas eu aviso, então você pode continuar assistindo esse vídeo Porque eu tenho certeza que esse vídeo, ele vai te convencer a assistir Bon Appetit Porque, sério gente, essa história é muito boa Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal E compartilha esse vídeo com um amigo seu pra ele também se inscrever aqui no canal E a gente atingir os 10 mil inscritos A gente tá quase em 9 mil Então, por favor, gente, se inscreva aí no canal Falta pouquinho, pega o celular da mãe, do pai, do irmão, do periquito, do papagaio E se inscreva aqui no canal pra gente alcançar logo essa meta Porque eu não vejo a hora da gente alcançar os 10 mil inscritos aqui no canal Mas recadinhos dados, chega de delongas Bora pra esse vídeo Bora falar sobre esse boys love Porque eu tô muito ansioso pra falar um pouquinho pra vocês sobre Bon Appetit Opa! Tudo bom com você? Eu sou o Thay E seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal Bon Appetit é um boys love que vai contar a história de dois personagens A gente começa focado em um personagem só Que ele trabalha em uma agência de publicidade E ele tá fazendo uma propaganda ali para uma empresa Que é uma empresa muito exigente Algo que eu preciso destacar nesse boys love É que eu gosto de como eles trazem a realidade da indústria da publicidade Pra quem não sabe, eu já trabalhei em agências de publicidade Não só em uma, mas já trabalhei em mais de duas agências de publicidade E gente, trabalhar nesse âmbito é uma coisa muito estressante É uma coisa que destrói a sua saúde mental Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre esse assunto Mas vamos continuar aqui com o resumo da história E depois eu entro nesse mérito aqui pra vocês Então, esse cara, ele trabalha ali freneticamente nessa empresa Ele chega em casa tarde da noite E no outro dia ele já acorda e volta para o emprego Até que um dia tudo muda na vida dele Quando ele conhece um vizinho Um vizinho vai se mudar para o lado dele de casa Ele se muda ali para o apartamento ao lado da casa dele E esse vizinho, ele é um chefe de cozinha E ele está experimentando alguns pratos Pra ele poder abrir um novo restaurante Então a partir disso, esse chefe Ele vai começar a convidar o publicitário Pra ele poder jantar na casa dele todas as noites Pra ele experimentar e dar o feedback dos pratos dele Assim ele vai poder montar o menu do restaurante dele Só que é óbvio, gente Que quando os dois, eles começam ali a conviver juntos Algumas coisas vão começar a acontecer E sentimentos serão desenvolvidos entre os dois E isso vai se tornando aquela coisa muito fofa Muito sensível, muito delicada E a gente vai conhecendo um pouco da história desses personagens E a história desse personagem, gente É muito bem feita É de uma forma que você fica apaixonado por eles Você começa a assistir a história dos dois E você não para Porque é uma história apaixonante Eu não lembro o nome desses personagens Vou até pesquisar pra falar pra vocês Bom, um personagem que é chefe de cozinha Ele se chama Lee Yunsoo Eu acho que ele só fala Yunsoo na série E o nome do carinha que ele é publicitário Se chama Do Hoon Esse é o nome dele E gente, eu gosto bastante Como eu disse pra vocês De como eles vão introduzindo esses personagens pra gente Vão trazendo um background na história deles E a gente vai vendo como eles vão se envolvendo a cada episódio No primeiro episódio Eles começam ali com uma relação de amizade Se conhecendo de uma forma super inesperada Depois no próximo episódio A gente vai vendo essa relação se intensificando Até chegar no último episódio Quando a gente vê que os dois Eles definitivamente começam ali A manter uma relação muito, 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 muito mais próxima, sabe? Então gostei bastante dessa história Eu acho que foi muito bem desenvolvida Acho que foi muito bem introduzida pra gente E alguns pontos eu preciso destacar pra vocês nessa história Como eu disse Eu gostei bastante de como eles fizeram Todo o âmbito comercial Todo o âmbito publicitário De pessoas que trabalham em agências de publicidade Como eu disse Eu já trabalhei em mais de duas agências de publicidade Nath Cunha Que é a minha amiga aqui Que faz vídeos aqui no canal comigo Ela também trabalha em agências de publicidade E a gente pode dizer pra vocês O quão estressante é trabalhar em todo esse âmbito E eles tem muito aquela coisa de motivar aquela pessoa a trabalhar É um ambiente bem tóxico, tá gente? Eu vou dizer pra vocês por mim Pela minha experiência Não vou dizer pela experiência de Nath Cunha Mas vou falar pela minha experiência Trabalhando em agências de publicidade Eu acho que é uma coisa muito tóxica Eles sempre tentam tirar o máximo O máximo mesmo Até esfolar o funcionário pra caramba Pra ele dar aquele tanto que ele precisa Porque eles precisam entregar o melhor projeto Não sei o que E na maioria das vezes O salário Ele não corresponde tudo Ao que o funcionário tá entregando E isso é muito frustrante Eles tentam motivar Motiva, motiva, motiva tanto O funcionário tá trabalhando ali Igual um idiota Só que quando chega no final do mês E vai ver o salário que cai ali na conta do funcionário É algo que não faz sentido Tem uma cena do personagem Onde a gente vê o projeto dele sendo aprovado E aí ele fica muito feliz Com o projeto dele sendo aprovado Só que aí depois Ele para pra pensar e fala Poxa, o meu projeto foi aprovado Mas o que isso vai mudar na minha vida? Porque isso vai mudar na vida da empresa Mas pra mim isso não muda nada Porque eu não ganho nada a mais Meu salário continua a mesma coisa Eu tô trabalhando dobrado Porque ele faz horas extras Tem dia que ele dorme no trabalho Pra vocês terem noção O quão tóxico é todo esse ambiente E aí ele continua trabalhando Trabalhando, trabalhando Freneticamente E a partir do momento que ele termina um projeto Ele já entra em outro projeto Que é frenético Tanto quanto o outro projeto Que ele tava fazendo Então eu gostei bastante Como esse Boys Love Ele introduz a gente A todo esse ambiente publicitário A gente já viu vários Boys Loves Que eles trazem a história nesse ambiente Mas aqui em Bonapetit Eles se passam em uma rede de publicidade E a gente consegue entender O que que tá acontecendo ali no ambiente Então eu gosto de entender As emoções do personagem Eu gosto de entender As dificuldades que ele tá passando E é muito interessante Como eles transmitem Esses sentimentos pra gente, sabe? Então eu acho que de certa forma Eu consegui me identificar Com essa história A partir desse ponto Outras coisas que me fazem Eu gostar bastante dessa história É a respeito da edição Fotografia A captação de áudio OSTs Atuação Tudo é impecável A parte técnica desse Boys Love É muito, muito bem feita O roteiro Ele é muito bem estruturado Tem algumas coisinhas Que não fazem muito sentido Mas acaba que no final das contas É um roteiro muito bem feito Eu gosto da química do casal Gosto como eles vão se aproximando Como eles vão se apaixonando E é aquilo, né? A comida, ela traz memórias pra gente E a partir do momento Que a gente vai vendo A comida sendo introduzida Nessa história Com essa pegada De trazer recordações De trazer lembranças É algo tão sentimental Algo tão emocionante E isso acaba me emocionando bastante Quando eu vou assistir o Boys Love Então eu me apaixonei Por Bon Appetit Se tornou um dos meus Boys Loves Coreanos favoritos Com certeza Se tiver uma outra oportunidade Eu vou reassistir E eu recomendo muito Que vocês assistam Algo que eu preciso comentar Que foi um pouco prejudicial Pra divulgação desse Boys Love É que eles lançaram tudo Em um dia só No estilo maratona da Netflix Eu acho que Boys Love Quando se lança Tudo de uma vez só Não é muito útil Porque acaba que as pessoas Não levam o Boys Love Naquele estilo maratona Ainda mais nesse momento Em que tá tendo estreias De vários Boys Loves incríveis Que estão sendo lançados Eu acho que as pessoas Não iriam parar De assistir as suas outras histórias Para assistir um Boys Love Que tem oito episódios De ali quase 30 minutos Assistir tudo freneticamente Em um dia só Então eu não acho Que foi uma estratégia Muito boa ali Da plataforma Acho que se fosse lançado Dois episódios Ali cada semana Talvez seria um pouco Mais útil Pra gente E talvez A história Ela ficaria um pouco Mais fixada Na mente das pessoas Eu não vi Pessoas falando Sobre esse Boys Love Não vi pessoas Comentando Sobre essa história Mas eu venho aqui Fazer o meu trabalho Que é recomendar pra vocês Espero que vocês Curtam bastante Bon appétit A minha nota final Ficou ali Em 4 De 5 estrelas Não vou dar 5 estrelas Porque teve algumas coisinhas Que eu acho Que poderiam ter sido Um pouco mais desenvolvidas Mas no geral É um Boys Love Que ele vai te agradar Bastante E que as coisas Que não foram desenvolvidas Não vai incomodar Tanto ali No momento Em que você for assistir Então vale super a pena Recomendo muito E agora Se você ainda não assistiu A história Vai assistir E depois você volte aqui Porque agora a gente vai começar Com a parte com spoilers Mas antes Eu vou pedir pra você Se tornar um membro Aqui do canal Se torne um membro Aqui do canal Me ajude a continuar Produzindo esses vídeos Aqui pra vocês Você pode se tornar membro A partir de 7,99 E você recebe Mais de 300 conteúdos Exclusivamente Para apoiadores Tem reviews Vídeos antecipados Grupo no Telegram Reacts Tem muita coisa Pra membros Então se torne membro Aqui do canal Que eu tenho certeza Que vocês não vão Se arrepender Você pode se tornar membro Pelo Clube de Membros Ou pelo O Apoia-se Os dois É o mesmo valor Mas no Clube de Membros Você pode pagar Com cartão de crédito Ou PicPay Já no Apoia-se Também tem a opção De Pix Ou boleto bancário Então você escolhe Qual fica a melhor opção Pra vocês E você vai me ajudar Muito, muito mesmo Porque 7,99 Gente, vocês mudam Muito a minha vida Vocês não fazem Ideia do quanto Vocês me ajudam E também deixa o like Se inscreva no canal E ativa as notificações Porque assim o YouTube Vai indicar esse vídeo Pra mais pessoas Poder assistir Mas agora Vamos pra parte Com spoilers Vamos começar a falar Algumas coisas Alguns detalhes Da história Que eu acho interessante A gente destacar Não são muitas coisas Mas eu acho interessante A gente poder conversar Aqui um pouquinho Bom, na parte Com spoilers Eu preciso falar Sobre o triângulo amoroso Que a gente tem Nesse Boys Love Eu acho que esse triângulo amoroso Ele não faz muito sentido Acho que não precisava Desse triângulo amoroso Mas eu entendo Que tinha esse personagem Ali que fazia parte Do triângulo amoroso Pra poder ajudar O Do Hun A ele entender Um pouco mais Os sentimentos dele Acho isso interessante Gosto bastante Como esse personagem Ajuda a ele entender A sexualidade dele também Isso é algo muito positivo Ali pra série Mas em outro ponto Se a gente fosse colocar Esse personagem Apenas como um amigo Eu acho que seria Muito mais efetivo Do que colocar ele Como um interesse amoroso Como ele estivesse gostando Ali do Do Hun Porque ele acaba Só confundindo a série Só acaba confundindo Ali o personagem Eu acho que isso Não funciona muito bem Porque a relação dos dois Não é tão desenvolvida Ele é mais como um suporte Ao invés de ser realmente Um integrante De um triângulo amoroso Sabe? A personagem ali Que gosta Do outro personagem Que gosta do Do Hun Eu acho que Ela também poderia Ter sido um pouco desenvolvida Acho que poderia Trazer um pouco mais Dessa coisa Dela também Ser um alívio cômico Na história Mas dela também Ser um interesse amoroso Para esse personagem Que gosta ali Do Do Hun Eu não ligo De que Eles deixaram O personagem Sem ninguém Ele terminou ali sozinho Acho que também A série não tinha espaço Para desenvolver um romance Ali pra ele Mas eu acho que seria interessante Se eles trouxessem Um romancezinho Para esse personagem Porque eu acabei ficando Com um pouquinho de dó Ali dele Ficar sozinho Sabe? Se eles tivessem Trazido um romancezinho Ali pra ele Eu teria ficado Muito feliz Sobre o ex Gente Esse ex Só me deu dor de cabeça Não gostei Desse ex Achei esse ex Muito chato Insuportável Síssimo Acho que O motivo da briga Do Do Hun Com o Yun Sun Ali no final Foi um motivo Meio merdinha A briga deles Não fez muito sentido Para mim Mas eu entendo Que foi o que eles tinham Ali pra fazer na série Tô sim passando O meu pano Vou passar o meu pano Para esse momento Mas eu acho Que poderia ter desenvolvido Um pouco mais Esse rompimento Dos dois ali No Boys Love Mas no final Os dois terminando juntos A comida conectando Ali os dois O Yun Su Ele continuando Fazendo comidas Ali para o Do Hun Foi a coisa mais fofa A coisa mais maravilhosa Amei a participação Do Seobin Nessa história Ele faz uma pontinha Ali no Boys Love Aparece bem rapidinho Mas é algo muito Fofinho É um alívio cômico Muito fofo E uma referência Para a gente Que ama Roommates of Banduk E também Que sebo lips Então Fiquei muito feliz Com a participação dele Mas no geral Gente Eu gostei bastante Da história Essas coisas Que não foram Tão bem desenvolvidas Não me afetaram Tanto na minha experiência Assistindo Bon Appetit E eu recomendo bastante Para vocês Que quiserem assistir Uma história levinha Uma história apaixonante E que vai conquistar O coração de vocês E que vai aquecer O coração de vocês Sabe Então assistam Comente aqui embaixo O que vocês acharam Se você assistiu Se você gostou Ou se você não gostou Quero saber a sua opinião Deixem todas aqui Nos comentários Porque eu vou estar dando Uma curtida E eu vou estar dando Um coraçãozinho também Não saia desse vídeo Deixando seu like Se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Ativar o sininho E notificação Para você ser notificado Que eu lançar um vídeo novo Aqui no canal E se você puder Faça como essas pessoas Aqui na tela E se torne membro Aqui no canal Se tornando membro Você recebe mais de 300 conteúdos E me ajuda A estar produzindo Esses vídeos maravilhosos Aqui para vocês Que dão muito trabalho Principalmente na edição Então me dá essa ajuda Gente Porque vocês vão me ajudar Muito 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 Mesmo E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse review Dessa resenha Eu vou ficando por aqui Um beijão E até a próxima Tchau Tchau Tchau